Já com a gente aqui nos estúdios, o Roberto Azevedo. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Cleiton. Roberto, o Senado aprovou a taxação de 20%, você tem falado muito nesse tema, sobre as compras feitas pela internet até 50 dólares. Roberto, vitória da indústria e do comércio, é isso? Boa noite, Cleiton. Boa noite a você que nos assiste. Eu diria, sim, parcialmente, uma vitória muito pequena. Mas é alguma coisa. Porque, enquanto no Brasil, o dono da empresa, da indústria, e quem vende lá na ponta, o comerciante, tem que pagar imposto, tem que gerar empregos, tem que criar uma estrutura e ainda conviver com o custo social no Brasil, o pessoal lá da China só recebia o dinheiro. Pois bem, ontem o Senado resolveu acatar uma emenda e votou a taxação das compras até 50 dólares. E olha como são espertos. Fizeram votação simbólica. Quer dizer, não fizeram votação no painel porque tinha gente que era contra a taxação. E tanto da esquerda quanto da direita. Gente que era contra para evitar desgastes com o eleitor. Não está pensando no emprego que as empresas brasileiras geram. Não está pensando. Estava pensando em cuidar do eleitorado dele porque é ano de eleição municipal. Ora, que disparate. Mas pelo sim ou pelo não, vale essa história de fazer a votação secreta e não aparecer o nomezinho de cada senador no painel. Os senadores de Santa Catarina eram favoráveis à taxação à medida, os três deles. Mas o grande questionamento é agora, tem que aprimorar. Posso dizer para vocês hoje que nem todo comerciante e nem todo o empreendedor, nem todo o representante do setor produtivo gostou ainda desses 20%. Porque é um disparate, né? Se você for comprar qualquer produto pela internet que não tem essa isenção aí das três grandes empresas chinesas, você tem que pagar 60% de imposto. E ainda o ICMS. Viram a diferença? É concorrência desleal. Comprar sua blusinha, me perguntaram aqui. Não, nem blusinha, nem bugigangas. Como diz o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Mas comprar uma geladeira? Não, essa aqui é G90. Não, não, essa aí não. Essa aqui é para tentar ajudar a resolver os problemas. Essa aí é uma espécie de jurema, né? Jurema! Só que essa aqui não sai andando, só se empurrar, né? Tomara que não voe, né? É verdade.